Você deu quantos tiros nele? Cinco. Cinco tiros? Deu na cara também? Dei, senhor. Vai, corta na parede. Eu tenho o 121 e o E5, sim. Você foi preso quanto tempo? Deu oito meses. Você arrombou o quê? Um pedacinho de alumínio. Valeu a pena? Não. Parece, né? Aqui na volta pra lá, por causa de inventar e vir, tá bom de asco? Guarujá sendo Guarujá. No vídeo de hoje, vocês irão acompanhar o trabalho de uma das mais combatentes Romus que nós temos no estado de São Paulo. Eu tive a oportunidade de sair embarcado e registrar o difícil trabalho da Romu. Dois indivíduos que estavam tentando praticar furtos de fios foram surpreendidos pela equipe que eu estava embarcado. Vejam o que aconteceu. Um deles tinha matado o próprio amigo. Corta na parede. Contei um 121 e um E5, sim. 121, o senhor foi o quê? Nós criamos, se criamos juntos, senhor. Esse final. Então, soltamos pipa juntos. Viramos inimigo, tentou tirar minha vida duas vezes. É? Mas como foi? Foi arma de fogo. Arma de fogo? Foi. Mas como foi? Você foi lá, você foi buscar ele, esperou ele entrar em casa? Como é que foi? Não, foi dentro de uma cocheira de cavalo. É? Você é de interior? É, é o Minas Gerais, de verdade. Minas Gerais? Foi lá? Foi em Minas. Aí você esperou ele entrar na cocheira? É, ele já estava usando droga dentro da cocheira. Aí você foi lá? É, tentou tirar minha vida duas vezes. Tá, e você deu quantos tiros nele? Cinco. Cinco tiros? É. Deu na cara também? Não. Tudo no peito? É, nas costas, tentou tirar minha vida duas vezes. É? É. E aí você caiu? Foi peso de flagrante. Foi peso de flagrante? Puxou quanto? 14 anos. 14 anos? Sim, senhor. Tirou de ponta? Tirou de ponta. Como é que está a sua situação hoje? Não bebo nada. Não? Graças a Deus. Nas costas não tenho nenhum também, não tenho. Isso aqui só também. Trata, trata, trata. Ele mesmo se tatuou. Ele mesmo se tatuou. A única tatuagem que não foi eu que fiz foi essa daqui, essa daqui e essa daqui. Foi as únicas que eu não fiz. E o restante foi tudo eu que me rabisquei. Você pega esse cabra se vende não, né? Tá rogado, senhor. Qual foi o vale que você vende? Algo que tivesse aberto agora eu não vendo, senhor, porque eu não pego isso. Eu estava passando e estava pendurado. Você foi arrumar? Foi por isso que eu fui cortar. Não, eu não fui arrumar, só eu vou arrancar um pedaço do fio. Pra mim é o quê? Pouco. Exato. Tá. Você quis dar sorte. Você quer ser preso pra uma porcaria dessa. O que foi o preço quanto tempo? Deu oito meses. Você arrumou o quê? Um pedacinho de alumínio. Valeu a pena? Não. Parece, né? Tá querendo voltar pra lá de novo por causa de metal e cabo de asco. Rapaz aí conhece de onde? Eu conheço ele no molde, de vez quando nós vira pra fazer uma reciclagem, senhor. Quanto lá tinha na cidade, a gente dá um dinheiro legal, honestamente, a gente tá pegando um bagulho de feitura. Eu sou mais oito meses pra besteira. Ou mais, né? É? Oito meses foi na primeira vez, né? Essa vai ser a segunda, né? Sim, sim. Exatamente. Senhor, puxou quanto tempo já? Eu fiquei 15 anos. Quais são os seus crimes? Eu não sei de vitívois, eu não sei o senhor. E agora ele vai ficar, ele vai ser feio, ficar roubando cabo de aço. Não, ele tava subindo, aí ele viu isso aí, aí ele falou até pro porteiro ali. Qual o que é o porteiro? Se não eu sei cortar isso aí, vai ver. O porteiro autorizou? Não, ele não autorizou nada. Isso. Pra ele... O porteiro, voando, caça. Não, sério, não. Ele tava caído aí, ele... Não, o porteiro falou que não. Não, ele vai te falar, ele vai pegar assim. Não, é verdade. Ele não falou nada, não. Ele nem falou nada. Ele só nem deu atenção. Onde é o que é o tempo da cadeira? 2014. 2014, pagou tudo? Pagou. Compreu na onde? Minas. Minas? Paga quanto tempo aqui em São Paulo? Vem cá, 4 anos, 5 anos. 5 anos. Aqui na praia, né? 4 anos. 4 anos. Mas você tá vivendo o que aqui? Reciclagem, é reciclagem. Na rua, né? Claro, eu nunca mais fui preso. A cidade de Borejá, você tá lá, mano. Tô com o Fernando da Minas Gerais. Fernando, eu ia pra prática? Viu direto pra casa. Será pra você não lembrar em New York? A cidade aqui é pequena, a gente vai se cruzar de novo com certeza. Se eu te pegar roubando um palito de fósforo, vou te levar pro DP. Não importa que dia que seja, que hora que seja. Certo? Se você tá na reciclagem, só na reciclagem. É o melhor que você faz. É verdade, o melhor é pra ver se ter, né? Péssimo. Tava rodando a noite toda, viu? É, espero. Infelizmente, não foram pegos em flagrante. Como esse indivíduo já tinha cumprido pena pelo artigo 121, que é o homicídio, e nada devia naquele momento, ele foi liberado. E assim, a Romu continuou com o patrulhamento durante a noite e madrugada. E parabéns aos policiais, que pra mim são policiais que defendem a sociedade. Chegamos ao final do vídeo, deixe seu comentário, seu like, pra que a gente possa continuar postando novos vídeos. Valeu, pessoal. Diretor, Elias Júnior. E aí E aí Obrigado.